É o Elite dos Mandela Eu sou o Mágico O DJ F15 vai te passar visão DJ F15 vai te passar visão DJ Ciclope ZS é o brabo da novinha Vai te passar visão Pedi do verão que a novinha vai se amar Pedi do verão que a novinha vai se amar Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do pão Eu tô doido, eu tô doido, eu tô muito louco Eu sou mágico Se tu quer pensar na sua vida Ouvi neguinho do cachê tricô No MCMN Tu só ouvi safadez Tu clicou no mandelão Tu só ouvi safadez É pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Eu tô doido Eu tô muito louco Eu tô doido Eu tô muito louco Comendo cinco piranha Na brisa do bolo Comendo cinco piranha Na brisa do bolo E também pau na buceta